Muito obrigado, Ioi, muito obrigado. Eu passo então a palavra agora ao professor Frederico. Desculpe falar só o seu prenome. Professor Frederico de Almeida. Frederico, você vai usar isso aqui? Não. Obrigado, professora. Eu estava me angustiado porque eu não sou muito alto, aliás, não sou nada alto, a cadeira é baixa e o negócio estava aqui. Obrigado, professora. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a professora Maria das Graças, ao grupo de estudos Respública e ao pessoal do Saber, Logite, Filosofia e Política pelo convite para estar aqui. É um prazer enorme estar aqui discutindo e uma satisfação muito grande ver essa sala lotada. como disse a Ioli, certamente não por preocupações meramente teóricas sobre o desafio da democracia, mas espero eu, e isso me dá um conforto enorme, depois, nesses tempos turbulentes, depois do dia de ontem, quase que um dia especialmente grave, sobre a necessidade de pensarmos e de agirmos em defesa da democracia. E uma nota pessoal muito breve, é um prazer enorme estar aqui do lado da professora Marilena Chau. E desse lado da mesa eu já estive aí na posição de vocês incontáveis vezes em época de movimento estudantil, militância, ocupações da reitoria, aulas públicas, e aulas lá na sala dos estudantes, na Faculdade de Direito de São Francisco. E é um prazer enorme estar aqui. E, dentro dessa nota pessoal, e já introduzindo um pouco minha fala, aqueles anos, anos 90, de hegemonia neoliberal e dessa coisa do pensamento único, eu dizia, e costumava dizer até alguns dias atrás, que era muito difícil ser de esquerda naquela época. O meu receio é que seja ainda mais difícil nos tempos que se aproximam. Mas, enfim, eu queria, então, começar, vou falar dessa questão que está muito em destaque no momento que a gente vive, que é a questão das instituições judiciais, mas, para limpar o terreno aqui, eu queria fazer duas observações. A primeira, que, apesar de ser um tema de pesquisamento, eu tenho uma formação em graduação em Direito, eu vou falar, do ponto de vista da ciência política, fazer uma análise mais histórica, institucional, e não vou entrar em minúcias de legalidade de alguns aspectos, a gravação, divulgar o áudio, a condição coercitiva, embora eu vá mencionar essas questões em algum momento. A segunda ressalva que eu quero fazer é um desafio, na verdade, de tentar uma aproximação desse aspecto do momento que a gente vive, saindo do imediatismo, que, na verdade, foi o desafio de todos nós aqui. E esse desafio é muito grande quando eu me coloco como tarefa superar explicações que eu consideraria simplistas sobre como o judiciário tem agido no momento atual. Simplista no sentido de que simplesmente dizer que ele é partidário é parte da explicação. e se a gente insistir que a questão é de conexão pessoal, porque o pai do Moro é fundador do PSTB, porque a mulher dele é advogada do PSTB, bom, já temos duas coincidências suficientes para... Mas, enfim, eu vou insistir para a gente sair um pouco desse nível. E o grande desafio não é a explicação em si, eu fico muito confortável com ela, o grande desafio é falar isso depois do que aconteceu. Quando o juiz Sérgio Moro não faz questão nenhuma de esconder o seu direcionamento político. Mas, mesmo assim, eu vou insistir em uma análise que se distancia um pouco disso. E eu acho que tem quatro processos que estão relacionados, que eu queria destacar, mais ou menos para, ao final, sustentar para vocês um argumento de que essa conduta que hoje nós vemos de certos setores do judiciário, ela não é, não pode ser entendida necessariamente como antidemocrática, no sentido de que ela faz parte da construção do nosso regime democrático, paradoxalmente. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, uma perspectiva histórica de longo prazo, que tem a ver com o reposicionamento dos juristas em relação ao campo de poder, aos campos de poder nacional e aos campos de poder internacionais. A gente tem um efeito que acontece em vários países, principalmente nos países periféricos, em que uma velha elite de bachareis perde espaço nos círculos de poder para outras especialidades, principalmente para os tecnocratas, para os burocratas, para os engenheiros, para os economistas. E de como isso, uma série de estudos, inclusive que apontam para a dimensão internacional desse processo, dos trânsitos internacionais, mostram como os juristas buscam um reposicionamento no círculo de poder, não mais naquele esforço, ou naquele, na verdade, que não era esforço mesmo, era muito simples, de simplesmente por serem membros de uma formação de elite, membros de uma classe social privilegiada, naturalmente, entre aspas, ocupariam o poder. Esse reposicionamento passa por uma conversão de uma expertise técnica em um recurso de poder. Ou seja, não é mais aquele bacharel humanista, genérico, diletante, que fazia de tudo, inclusive era ministro de Estado, era presidente de órgão público, de banco público. Eu estou falando de uma recolocação dos juristas no círculo de poder que passa por um acionamento da sua expertise como recurso político. Inclusive, para fazer um contraponto a uma tese de que a profissionalização do direito e dos juristas significa um distanciamento deles da política. Pode significar um distanciamento relativo, pode significar um distanciamento das bases, da massa de advogados, que está lá todo dia batendo barriga no balcão do fórum, mas não significa, de maneira alguma, um distanciamento das elites dessas profissões jurídicas do círculo de poder, que passam a se colocar no círculo de poder a partir de uma expertise, a partir de um saber profissional, de saber profissionalizado. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria destacar, que é um processo de longo prazo, que passa, e aí eu já entro no segundo processo, que passa por articulações institucionais, mudanças institucionais específicas, e isso também, de novo, numa perspectiva internacional e comparada, que é muito favorecida pelas transições de regimes autoritários para regimes democráticos na América Latina, no Sudeste Asiático, na África, transições nas quais a elaboração de novas constituições acaba sendo uma janela de oportunidade para esses juristas e para as instituições judiciais criarem uma via institucional ou reforçarem o aspecto político-institucional desse reposicionamento no poder. No Brasil, isso é muito evidente, e os estudos na minha área, na área de ciência política, reforçam muito a importância da Constituição de 88 para esse processo. A Constituição de 88 criou o controle de constitucionalidade, que faz com que o Supremo recorrentemente seja chamado a intervir em questões de direitos fundamentais ou em questões de disputas políticas com muita centralidade. A Constituição de 88 deu autonomia e uma série de atribuições ao Ministério Público. A Constituição de 88 deu autonomia para as defensorias públicas. Então, a Constituição de 88 foi um marco, uma virada institucional de consolidação política, institucional na estrutura do Estado, da trajetória desses juristas de reposicionamento no poder. Por outro lado, e aí falando um pouco das mudanças institucionais, e para pegar um gancho numa questão que a Ioli colocou, da casta, essa mudança institucional da posição das instituições de justiça no sistema político e na sociedade não foi acompanhada por uma democratização interna dessas instituições. porque há vários estudos que mostram que o recrutamento da magistratura se democratizou. Democratizou-se daquela elite, daquela nobreza de sangue que se tornava uma nobreza togada no Império para uma classe média ascendente, urbana, de profissionais liberais, de filhos de profissionais liberais que, por via do concurso público, acharam um acesso, que é um acesso que ainda não alcança a classe populares, até por um fator anterior, que é a desigualdade no acesso ao ensino superior. Mas houve ali uma democratização. Muitos colegas da minha área viram com certo entusiasmo essa democratização, achando que aquilo ali estava na base de mudanças democráticas, positivas, progressivas da relação da justiça com a sociedade. Deixaria de ser uma justiça seletiva, elitista, seria mais atenta aos anseios de acesso à justiça, de expansão da cidadania. Em parte, isso é verdadeiro, mas eu ainda vou chegar ali. Mas o problema é que você tem estruturas internas muito hierárquicas e pouco democráticas. Não há eleição para as lideranças dos tribunais, das presidências dos tribunais, não há eleição direta. O acesso à segunda instância dos tribunais, ou seja, os juízes virais desembargadores, se torna cada vez mais restrito e é no ciclo dos embargadores que as políticas judiciais são definidas e comando das instituições definidas. E é no ciclo da segunda instância das elites judiciárias onde as conexões com o mundo político são mais evidentes. E o caso que o filtro da indignação seletiva às vezes deixa passar, não por um acaso, temos atualmente um secretário de Educação que até outro dia era presidente do Tribunal de Justiça, logo após um episódio no qual uma política de reorganização escolar do governo estadual é derrotada pelo menos em três, quatro decisões judiciais seguidas dentro da criptura do Tribunal de Justiça. Então, quando se fala em aparelhamento, cooptação, esse é um fato que às vezes o filtro da indignação seletiva deixa passar. As conexões dessa cúpula com o mundo político são maiores, mas o acesso das bases a essa cúpula são muito restritos. E tem outro episódio muito recente que algum de vocês devem acompanhar, que é o caso de uma juíza, uma desembargadora criminal, que é Narik Burjikian, que está sendo processada pelo próprio tribunal por ter dado uma decisão de soltura de presos que já estavam presos há mais tempo do que o necessário, do que o devido, e ela teria que tomar essa decisão de uma maneira colegiada, ela tomou a decisão de maneira monocrática porque era um dado objetivo, ela não tinha que discutir com ninguém. Ela é uma das poucas desse movimento de renovação das bases que, por um acaso, chegou na segunda instância e que chegou nessa condição, ou seja, uma condição minoritária e constantemente ameaçada por esse tipo de instituição política. Então, esse é o segundo nível que eu queria falar, o segundo processo, que é o dessas mudanças institucionais que aconteceram com a Constituição de 88, especialmente, mas que têm como contraponto o fato de que não representaram uma democracia interna das instituições de justiça. É bom lembrar que as primeiras discussões sobre reforma do judiciário começaram lá com a emenda do Hélio Bicudo, em 92, era uma proposta que estava muito voltada para ampliar o acesso à justiça dos mais pobres e democratizar internamente as instituições de justiça. 13 anos depois, quando essa reforma do judiciário, depois de várias transformações na emenda constitucional, se torna a reforma do judiciário de 2004, ela se torna uma reforma que concentrou o poder das cúpulas e não atuou em nada para democratizar internamente essas instituições. Bom, o terceiro aspecto que eu queria tratar tem a ver com as estratégias de legitimação dessas instituições judiciais, inclusive se colocando ativamente contra uma crítica e uma percepção social que é corrente até hoje de descrédito na justiça. Uma coisa que pode aparecer contraditória por várias informações que nós temos. A Fundação Getúlio Vargas produz um índice de confiança na justiça trimestral e a cada vez percebe que as pessoas usam mais a justiça e confiam menos. Ou seja, elas não confiam mas procuram e talvez justamente por ter uma má experiência confiam menos mas não deixam de procurar. Há uma estratégia de legitimação dessas instituições para responder a esse problema que é um problema antigo. Tem um dado de uma pesquisa do IBGE de 89 que dizia que quase 70% das pessoas que se reconheciam como parte de um conflito que já é uma coisa importante porque as pessoas não se reconhecem como vítimas de lesões de direitos ou de um conflito quase 70% das pessoas não procuravam o judiciário procuravam ver as alternativas que poderiam ser as mais violentas ou menos violentas possíveis. Então é um problema histórico isso e essas instituições se colocam como resposta a isso em estratégias institucionais que passam por essa mudança de 88 que de um lado não alteram a seletividade da justiça criminal isso é um problema histórico no Brasil que continua existindo que é o fato da justiça criminal fazer parte de uma engrenagem terrível de encarceramento que afeta especialmente negros pobres isso é uma coisa histórica isso é uma coisa que não muda com todos os avanços institucionais de 88 um acesso à justiça que também não muda você tem várias medidas que permitem juizados especiais juizados de pequenas causas conciliação enfim medidas que permitem o maior acesso das pessoas à justiça mas ainda assim representando um déficit enorme de acesso à justiça uma das razões é a gente não ter superado ainda o problema da defesa ou seja a gente não ter defensorias públicas minimamente estruturadas em vários estados e as que estão estruturadas não tem alcance como a de São Paulo para cobrir toda a demanda que existe por acesso à justiça e o problema da morosidade o problema da lentidão judicial ou seja esses problemas persistem mas como eles são compensados nessa estratégia de legitimação das instituições de justiça primeiro por uma estratégia de uma litigância pontual com efeitos difusos muito importantes que são as ações coletivas em direitos sociais e aí o Ministério Público tem uma importância fundamental nisso desde a questão de acesso ao medicamento vaga em creche reforma de algumas políticas públicas promoção de políticas públicas ou seja o Ministério Público fez um movimento importante em direção à sociedade no sentido de encampar demandas legítimas e necessárias para o direito de cidadania e direcionarem essas demandas para os judiciais outro ponto tem a ver com a punição aos poderosos que também passa pelo aparelhamento pelo fortalecimento institucional do Ministério Público nesses anos por estratégias também de construção de práticas institucionais de políticas institucionais para a punição de crimes econômicos e de corrupção essa coisa que a gente está vendo hoje nessa proporção e chegando no nível federal é algo que está sendo gestado no Ministério Público desde os anos 90 o combate à corrupção pelo Ministério Público é algo institucionalmente feito como política da instituição desde os anos 90 principalmente o nível da política municipal prefeitos principalmente e atrelado a isso um discurso muito grande de moralização da política um discurso muito grande de moralização da política de depuração do sistema político um discurso que a gente está vendo recorrentemente nas falas do juiz Sérgio Moro nas entrevistas coletivas da força-tarefa da Lava Jato no julgamento do Mensalão principalmente mas não somente nas falas do Joaquim Barbosa a ideia de que o sistema político está corrompido e isso deve ser saneado por esse esforço institucional do Poder Judiciário e das instituições judiciais outro ponto que entra aí nesse aspecto eu acho importante lembrar é uma lei que foi muito elogiada por muita gente muito bem intencionada que é a Lei da Ficha Limpa a Lei da Ficha Limpa na prática ela faz um filtro judicial prévio à escolha eleitoral baseado num combate à corrupção que flexibiliza princípios clássicos de culpabilidade e presunção de inocência basta uma decisão colegiada de segundo grau em qualquer caso de propriedade administrativa e quem já teve alguma experiência com algo público sabe que não é difícil qualquer gestor público ter um processo de propriedade administrativa basta uma condenação em segundo grau que ainda possa recorrer para a pessoa não poder se candidatar foi muito celebrado pela sociedade fez parte do movimento da sociedade civil não é uma coisa unilateral do judiciário fez parte do movimento da sociedade civil foi uma lei de iniciativa popular mas que no fundo legitima esse papel moralizador saneador da política não pelo titular da soberania mas por esses agentes das instituições judiciais tá e aí eu entro num último processo que está ligado com essa questão da ficha limpa do combate à corrupção que é a construção de estratégias e uma construção de na verdade de fundamentos teóricos jurisprudenciais doutrinários de política institucional específicos para o combate ao crime em geral mas pensando principalmente na criminalidade econômica os crimes de colarinho branco os crimes financeiros e crime organizado tráfico de drogas lavagem de dinheiro e corrupção esses tirando esses pastiches com os quais o juiz Sérgio Moro de vez em quando nos presenteia essas coisas que ele eventualmente não se preocupa nem em dar um aspecto mais refinado na sua fundamentação como foi a decisão de ontem ou aquele caso dos promotores do Ministério Público de São Paulo que citaram dois grandes filósofos que vocês conhecem o Marcos e o Hegel tirando esses casos que são de fato um pastiche uma coisa ridícula há um esforço e a maior parte dos documentos da Operação Lava Jato sejam os documentos que vem dos pedidos vindos do Ministério Público sejam as decisões sociais eventualmente do próprio juiz Sérgio Moro quando ele está mais contido e do Supremo há uma fundamentação teórica jurisprudencial doutrinária muito sofisticada e isso está sendo construído há mais de duas décadas isso faz parte de uma renovação no plano teórico de teorias clássicas do direito penal e do direito processual penal que são muito baseados numa filosofia iluminista garantista liberal de contenção do poder do Estado passa por uma reforma dessas teorias nas universidades nos departamentos nas faculdades de direito no sentido de sem necessariamente assumir um ataque frontal a essas garantias proteções do indivíduo diante do poder do Estado passam a trabalhar com a ideia de um equilíbrio para que o garantismo não seja um empecilho à efetividade da punição isso vem sendo construído há muito tempo a teoria do domínio do fato que foi uma coisa super discutida no caso do Messalão e que vários juristas dizem que foi muito mal usada ela vem de um desses juristas que começam a trabalhar com novas teorias que rompam com um paradigma clássico muito rígido no direito penal liberal para criar teorias para um novo direito penal e processual penal a questão então da vinculação de responsabilidade a questão de poder responsabilizar a pessoa jurídica isso foi muito discutido em crimes ambientais de você poder punir uma empresa num direito penal clássico um direito processual penal clássico a punição é de indivíduos que manifestam vontade um elemento clássico da culpabilidade do direito penal é o dolo ou a culpa o grau de intenção o grau de imperício como a sua ação atua para o resultado criminoso e desse ponto de vista não faria muito sentido responsabilizar empresas então há uma construção teórica há uma construção jurisprudencial ou seja ministério público tentando emplacar teses e conseguindo teses nos tribunais tribunais inferiores chegando nos tribunais superiores e passa também para um esforço de treinamento institucional principalmente o Ministério Público Federal eles têm convênios eles fazem parte de redes internacionais de serviços de inteligência de investigação de combate à lavagem de dinheiro e fazem curso no exterior não por acaso e aí a questão geopolítica entra de novo cursos promovidos pelo FBI entre outras instituições mas há um esforço e há um esforço de importar aspectos de culturas jurídicas que não são as nossas principalmente do sistema que eles chamam de common law o direito anglo-saxão que é de fato mais flexível ele é menos baseado na questão da lei escrita ele é mais aberto ao entendimento do precedente e há um esforço de trazer isso para cá vários é muito comum vários dos pedidos do Ministério Público na Lava Jato agora eles citam decisões de tribunais americanos eles citam institutos que só existem no direito norte-americano então há um esforço de treinamento de reformulação teórica de importação dessas categorias bom tudo isso para dizer que como eu afirmei no começo a questão partidária o direcionamento político eu não estou negando que ele existe e como eu disse no começo o juiz Sérgio Moro faz questão de nos lembrar que ele existe mas ele não é a única explicação e o mais importante como revisão de um passado muito recente de um processo histórico novo para a gente pensar primeiro em como resistir acho que a nossa grande tarefa que é resistir a um avanço autoritário muito complicado que conta inclusive com o apoio das instituições judiciais e segundo em pensar em reformas embora eu acho que a perspectiva de uma reforma democrática da justiça no contexto atual seja de pelo menos daqui a uns 50 anos espero que vocês vejam isso é de pensar em como trabalhar essas questões de autonomia institucional versus controle externo controle social porque a autonomia as garantias da magistratura a independência do judiciário é uma conquista agora ela tem um contraponto que é a falta de controle o controle não precisa ser hierárquico o controle não precisa ser político e não adianta o controle externo como o que nós temos hoje no Conselho Nacional de Justiça que de externo não tem nada que a maior parte dos membros do CNJ são juízes então tem de fato um controle social democrático externo toda a discussão sobre a polícia federal o ministério Eduardo Cardoso se ele deveria controlar ou não ele como ministro não mas alguém tem que controlar até porque a lógica institucional de 88 criou uma dinâmica e um discurso de isonomia e paridade que movimenta todas as instituições de justiça de querer em termos de garantias de carreira de garantias da função de autonomia das instituições o que os outros já tem então foram as garantias da magistratura que serviram de espelho para o Ministério Público reivindicar o mesmo depois a defensoria reivindicando o mesmo e aí a polícia federal agora reivindicando o mesmo já tem demanda de agente penitenciário reivindicando garantias semelhantes às da magistratura então esse é um movimento que a gente tem que ter muito cuidado de pensar como a autonomia tem que ser contrabalanceada por controle controle social controle democrático a outra é de pensar esse plano da construção teórica jurisprudencial que esse é o mais difícil porque todo saber especializado ele é muito hermético há disputas nas faculdades de direitos nos departamentos disputas políticas que assumem a forma de disputas teóricas doutrinárias passa em grande parte pelo acesso aos tribunais aí eu volto pela questão da democratização interna e o fato de poder ter nos tribunais uma pluralidade de pensamento muito maior então toda a política de nomeação de ministro do supremo de promoção em carreira para desembargador de nomeação de desembargadores do quinto constitucional são desembargadores que não vêm da magistratura que vêm da advocacia ou do ministério público deveria passar para uma reflexão maior de diversidade de pensamento para a sociedade de construção de teorias alternativas e principalmente a gente pensar e aí estou dizendo muito em termos de militância mesmo tomar muito cuidado de como a gente lida com a justiça muito desse processo que eu falei das deficiências da justiça permanecer ao mesmo tempo que eles se legitimavam junto à sociedade nós e nós é que estou dizendo um campo progressista de esquerda de movimentos sociais legitimamos isso é óbvio que é importante ter um ministério público que atenda demandas sociais efetivo direito de cidadania é óbvio melhor do que não ter mas a gente precisa ter muita clareza do que a gente está fazendo e especialmente na questão criminal esse é um ponto que eu queria reforçar muito evitar a tentação do que uma criminologia muito importante de um texto clássico que ela escreveu nos anos 90 Maria Lúcia Caran chama de esquerda punitiva o viés seletivo o viés classista da justiça não desaparece se a gente inverter o sinal o fato de que a justiça hoje está punindo o empresário não quer dizer que ela está parando de punir negro pobre então a gente precisa ter muito cuidado nos discursos na prática na relação com as instituições do quanto a gente está legitimando práticas institucionais pouco democráticas em alguns aspectos até assumidamente autoritárias agora claro que eu volto para o problema do partidarismo é óbvio que ele existe e quanto menos o juiz ou o promotor é capaz de dar aos seus pedidos e às suas decisões um verniz sofisticado de teoria construção jurisprudencial ainda que ele esteja fazendo uma coisa totalmente inovadora pelo menos de dizer que nos Estados Unidos é assim e nós não somos mas quanto menos os juízes e os promotores fazem isso mais é evidente que os propósitos políticos aquela peça do Ministério Público pedindo a prisão preventiva do Lula e a decisão do Sérgio Moro as duas da condição coercitiva mas essa de ontem mostra um claro intuito político isso tem que ser combatido isso tem que ser denunciado isso tem que ser combatido o grande problema o grande risco é que isso está sendo feito num contexto que escapa as instituições judiciais o juiz Sérgio Moro sabe disso e aquilo serve de combustível para um debate político que não tem controle que não tem direito a recurso para um tribunal midiático que não tem direito a apelação não importa eu li a decisão de ontem do Sérgio Moro que libera esses direitos ele diz que não há crime na conversa do Lula e da Dilma o que saiu no jornal é que há indícios de crime ou seja a construção de narrativa isso extrapola a capacidade que nós temos institucionalmente de questionar a justiça pode ser uma representação no CNJ e o CNJ punir o Sérgio Moro no atual momento é o que ele quer ser transformado num herói e os juízes principalmente essas instituições superiores o Supremo por mais técnicos que eles queiram ser eles são eles sabem o contexto político e social que eles estão julgando a última vamos dizer o baixão de resistência de uma jurisprudência mais garantista mais afeita a liberdade a direitos fundamentais o professor Fabiano que vai falar bastante disso era o Supremo principalmente em matéria criminal a decisão recente do Supremo de permitir a execução da pena antes de transitar em julgado ou seja antes que o réu esgotasse todos os recursos mostra uma mudança que talvez não seja circunstancial talvez não seja oportunista talvez seja para sempre ou para muito tempo e a gente vai ter que viver num sistema de justiça altamente punitivo com essa punição legitimada em todos os níveis do nível social que acha que bandido bom é bandido morto até o nível mais alto do Supremo Tribunal Federal que espero que não espero que está sendo pessimista demais que dá sinais de mudar o seu entendimento para incorporar essas inovações que vêm sendo construídas de um novo direito penal de um novo processo penal que flexibilize garantias no sentido de aumentar a eficiência ou a eficácia do sistema punitivo do Estado então eu queria passar esse panorama para vocês de pensar para pensar em dois sentidos pensar construir o nosso sistema democrático e quando eu disse no começo de que a gente não pode dizer que essas práticas são necessariamente antidemocráticas porque elas fazem parte da nossa construção democrática eu não estou querendo dizer que elas não são autoritárias não estou dizendo que elas não afetam direito mas elas fazem parte do mesmo processo político pelo qual nós com muita dificuldade com muita luta construímos uma democracia que hoje infelizmente tem se mostrado institucionalmente muito frágil e o judiciário que nas teorias políticas mais clássicas teria a função de ser contra-majoritário de conter os conflitos políticos de conter os ímpetos de uma maioria irracional ou que suprimisse direitos da minoria está embarcando nessa onda está embarcando porque ele está embarcando como mais uma etapa de um processo de legitimação social que busca com apelo popular com apelo de opinião pública com um movimento em direção à sociedade suprir aquelas críticas históricas de um poder hermético elitista insensível às demandas da sociedade então nesse sentido que eu queria colocar um pouco essa análise para a reflexão dos desafios da democracia no que se refere às instituições judiciais muito obrigado mais uma vez pela sua opinião e pela sua opinião Obrigada.